Começa agora mais um Minecraft News, com Zipbon e festival poeta. Boa noite pessoal. Boa noite pessoal, está começando agora mais um Minecraft News. E hoje nós temos notícia surpreendente pessoal. O departamento especializados em notícias paranormais recebeu denúncia de venda ilegal de carne. É isso mesmo, de venda ilegal de carne. De carne de zumbi. Aí eu te pergunto, por que não é de procedência? Por que não é fris zumbi? Só fris zumbi tem selo de procedência, carne de confiança. O festival foi até o local para conferir. Veja agora imagens do festival lá no local. Boa tarde, estamos aqui no local para mostrar as denúncias que estão vendendo carne de zumbi. Vejam só essas crianças comprando carne de zumbi. Vou perguntar agora para ela, por que elas compram carne de zumbi sem selo de procedência? Eu estou aqui com o Rodney e ele para perguntar por que ele está comprando carne de zumbi sem procedência. Rodney, por que você compra carne de zumbi sem procedência? É, eu compro carne de zumbi sem procedência porque é mais breto, mais breto. E você não sabe que está trocando o selo de zumbi de procedência, que nem daquele comercial, que aqui tem aquela musiquinha assim? Um rito e mais, essa alimentação não saudável te deixou com cabeção e com o corpo um tão magrinho, George. Bem, se você consumesse carne de qualidade, você estaria mais forte, mais gordo, mais bonito. Mas como não come, você está todo desnutrido. Agora vamos começar com um vendedor de carne, sem selo de procedência. Venha para cá, fregueso. Aqui você compra zumbi de qualidade, zumbi doce que parece que tem mel. Zumbi de confiança é zumbi de qualidade. E termina mais um Minecraft News com mais notícias. E aí